Eu sou Jace Ramos, hoje quero te trazer mais uma técnica para que você atraia para sua vida dinheiro e prosperidade. Os números quando alinhados da forma correta tem um poder incrível, tudo é frequência e vibração. Os números 3, 1, 8, 8 são mistura das vibrações do número 3, dos atributos do número 1 e das influências do número 8, que aparece duas vezes, amplificando assim o poder do número 8. O número 3 está relacionado ao crescimento e à expansão, assim como a alegria, a sorte e ao talento. O número 1 ressoa como novos começos, ambição, penacidade, buscando objetivos, mudanças, inspiração para que você possa criar a sua própria realidade. O número 8 é o número do dinheiro, da autoconfiança, da abundância, da determinação e sabedoria. Todos estes conhecimentos estão relacionados à numerologia. Então, quando você diz, escuta ou vê esses números em algum lugar constantemente, ou quando escuta este número, enquanto dorme, enquanto relaxa, enquanto descansa, você automaticamente acaba ativando as vibrações deste número, as vibrações destes dígitos. Para que você receba hoje, de uma vez por todas, a prosperidade, o dinheiro, a fartura e a abundância em sua vida, ouça estes números angelicais e vamos dar as boas-vindas ao dinheiro. Vamos abrir as portas para a prosperidade e acredite, tudo é possível. Então, escute estes números agora. 3 1 8 8 3 1